Pois um estudo mostra que uma dieta rica em gordura e pobre em carboidratos pode ajudar na memória e aumentar a expectativa de vida. Será? A carne é a grande atração. E tem que ser assim, bem gorda. Faz parte do segredo de quem comanda a churrasqueira. A essência da carne é a gordura, que ela fica suculenta com a gordura da carne. Fica gostosa, saborosa. Se tirar, ela seca. Para quem gosta de exagerar no churrasco, uma boa notícia. Um estudo publicado nesta semana por um instituto de pesquisa sobre envelhecimento da Califórnia, nos Estados Unidos, analisou em ratos os efeitos de uma dieta rica em gordura e com pouco carboidrato. Os resultados mostram que esse tipo de alimentação melhora a memória e aumenta a expectativa de vida dos animais. Ai, seria ótimo. Seria muito bom. O segredo estaria na produção de um ácido durante a dieta. Com o nível de carboidrato baixo, o fígado começa a converter a gordura em ácidos graxos, usados pelo organismo para gerar energia. Para este endocrinologista, ainda é preciso provar a eficácia do estudo em humanos. Ele confirma que a dieta emagrece de forma rápida, mas é preciso ter bom senso, porque muita gordura pode facilitar o surgimento de doenças cardiovasculares. Nós somos radicalmente contra todos os extremos. Nós temos que tentar manter o peso com aumento de exercício e uma dieta balanceada. Isso, a longo prazo, já está provado e é o que realmente funciona.